Agora a gente vai falar... Qual foi? Macilão. Takemichi Hanagaki. Não tem mais como voltar agora, tu vai ter que segurar ele no mouse. Não tem mais como voltar. Takemichi Hanagaki. Segunda traz a carteira. Vamos daqui, ó. A gente já discorreu bastante sobre ele no começo, né? O cara é brabo. Mas pra mim... O Takemichi é inspirador pra caramba. Mano, esse é o tipo de anime, inclusive, por conta do Takemichi. Se você estiver passando uma situação difícil, isso aí você tá meio bolado, você tá meio triste. Você não quer ver, tipo, anime de desgraça, Jujutsu Kaisen, tá ligado? Você quer ver um negócio, assim, que te dê inspiração pra você continuar? Esse é um bom anime. Esse daí é pesado também. O Naruto morre em todo mundo, que é família. E eu digo mais, esse é o Naruto sem o Jutsu, tá ligado? Se não quiser, é coisa triste. Motivacional. E inspirador, tá ligado? Eu acho o Takemichi bolado. Ele é muito motivacional. Pra mim, ele é o meu preferido do anime. Fica na frente de todos. E pra mim, tá na frente do Draken. A velocidade que ele teve. O Bajo vai ter que descer. Você não consegue, né, meu? Eu não consigo. Aí, o último Bajo vai ter que descer, porque tem um limite disso. É, vai ter que descer o Bajo. Vai ficar no topo, porque ele tá... Vai ficar no topo do bom demais. É, como é que se encalma? Não botou ainda? Ô, mas ele já tava lá na frente de todo mundo. Vai continuar na frente. Ah, não, o Bajo. Ah, o Bajo. É, o Bajo. É unanimidade, galera. É unanimidade. Takemichi, ele é... Takemichi, pra mim, na frente de todos. Pra mim, também, na frente de todos. Depois da segunda e terceira temporada. Você vai me entrar ainda. Eu fui com você até o final. Mas é que nessa, velho, é muito difícil, mano. Porque o Mike, ele se manteve ali como personagem foda. Sim. O Takemichi, ele saiu do zero a cem, viado. Tipo assim, numa... O Bajo também, né, na segunda e na terceira. O Takemichi... Ele só aparece pontual. Ele se transformou em um personagem foda. A gente viu ele. Isso aí é verdade. O Mike cedeu pra ele, velho. A escalada. A gente vai te seguir, velho. O cara mais foda de todos cedeu pra ele. A escalada de evolução. Eu pensei... Porque, assim, o Mike, ele teve bastante evolução também durante o anime, tá ligado? Sim. Principalmente, graças a quem? E o Takemichi fez ele evoluir. Exatamente. O Takemichi e o Draken também, que não dá pra tirar a maniça do Draken. É, os dois. Vocês acham que eles evoluíram tanto? Eu não acho, não. O Draken e o Takemichi. O Mike, eu acho que o... O Mike queria matar o Kazutora, pô. Ele trabalhou o perdão dele. Ele ia matar o Draken, pô. É verdade, verdade, verdade. O Bajo leva muita coisa nisso também, o Bajo. É. Mas aí, no final das contas, graças ao Takemichi, ele impede tudo isso, tá ligado? Apesar dele ser o protagonista. Mas a evolução dele que é muito legal. Porque, como eu falei, eu quase dropei do anime por causa dele. E eu fiquei do anime por causa dele, tá ligado? Realmente. Então, pra mim, realmente... Não, na primeira temporada dele é insuportável, véi. Só que a segunda e a terceira dá uma upgrade nesse personagem. Tá muito. Que é absurdo, véi. Eu acho que na primeira. Pra mim, na primeira. Pra mim, o auge dele é o arco da igreja. Ele apanhando só pra poder motivar todo mundo. Não, na hora que ele acerta o Taiju, meu parceiro. O Taiju cai. Mano, sabe quando você tá vendo uma luta mesmo? Que você pula do sofá, empolgado. Mano, ele acertou. Porque, mano, o autor, ele é genial. Ele constrói de um jeito que você nunca vai acreditar que ele vai aguentar aquilo. Sim. E ele vai lá e acerta um soco. Mano, ele acerta. É muito foda. Maluco carregou o Draken muito maior do que ele, esfaqueado só pra salvar a vida dele. Depois ele toma um socão, meio que dá uma desmaiada, levanta e vai de novo. Ele tá nem aí. Ele desmaia e levanta e vai. O Takenichi já não tem sangue no corpo dele. Mano, ele perde um litro de sangue e continua em pé. Como é que pode? Não, e foi muito foda ele botando o Kusanagi pra dormir também. Foi muito bolado, velho. O Kiyomasa? É, o Kiyomasa. Quer dizer, que ele chega correndo, pega o cara, enfoca a dar uma palilhão. Essa parte aí eu achei meio mal feita, sabia? Ah, para com isso. É porque o Takenichi tava na frente dele, caído. Deu um corte, tava atrás dele. Como é que ele se teletransportou, cara? Ele raspou, tá ligado? Não, pô. Mas não mostra. Dá um corte e ele tá atrás. Eu achei isso. Mas aí também não é um problema do anime. Não, ele passa por baixo do cara, pô. Não mostra na hora. Eu revi esses dias, não mostra. Dá um corte e ele tá atrás do maluco. Ele tava na frente, caído. Cortou, mostrou a Rina, voltou. Ele pulou por trás do caralho. Meteu o Goku. Teletransporte. Olha ali. Já viu? Tá o Shazam, tá ligado? Mas assim, mas é dedutivo. É dedutivo que tipo assim. Eu ainda assim achei muito brabo. Porque, mano... Ainda é bom. Ainda é bom. Ele estobou tirando o pé. Ele lutando contra o Isama. O Isama. Ele ia, tomava soco, levantava, ia de novo pra cima do Isama. Não tava nem... Mano, ele só tava indo. Ele falou assim, eu vou resolver isso aqui, velho. Ele assume que o Bajo morreu pra salvar o outro. Sei lá. Que o Pacamitio tá arriscando a vida dele, o anime todo, pra salvar todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Não teria história. Sendo que tipo assim, de todo mundo, ele era o único que podia falar assim, dane-se, eu tô vivo mesmo. Eu tô bem, eu tô trabalhando, tá ligado? Na terceira temporada, a segunda, a Rina tava viva. Ele podia ficar pra vida, mas ele queria salvar o resto. Eu vou falar pra vocês assim, sem medo de errar. Ah, esquece, gente, agora a volta no passado. Nenhum personagem desse anime sustenta esse anime igual o Takemichi. Tira tipo a personagem do Takemichi, coloca o Mike, coloca o Draken, coloca o Mitsui, coloca qualquer um. Ninguém ia ser tão cativante. Não ia ser. Não ia ser. Porque a gente ia olhar pra eles e pensar, eles são foda. São foda. Eles não teriam as atitudes que o Takemichi teve. É, exatamente. E quando ele salva o Draken, que aí depois ele fica todo felizão, ele chega... Ele bota uma roupa de gank. Ele bota uma roupa muito engraçada, mano. É muito, muito tchum-tchum-tchá, né, mano? Bom demais. Eu tô muito da hora. Pra mim, Gol Tass indiscutível, só atrás do Mike. Botou o Juliette. Botou o Juliette. Vira o ciclope da primeira trilogia clássica. Sensacional. Tatu Coringa. Tatu Coringa. Caralho. Pra vocês ficarem mesmo? Atrás do Mike? Na frente do Mike. Eu vou ter que ser contra você essa aqui. Mas é só porque, mano, o Takemichi, ele surpreendeu um fundo. Essa tia tá perfeita, gente. Alguém discorda? Eu não mudo nada. Eu não mudo nada. Pelo amor de Deus, né, mano? Isso aqui... Isso aqui me machina. Não, na verdade, eu mudaria. O Hakai ia pra muito bom. Ô, Eric. Cala a boca. Hakai ia pra muito bom. Ô, Eric. Covarde. Covarde. Olha pra esses dois personagens aqui. Covarde. O Isaac matou a garota desprevenida, caralho. Covarde. Não, mas ele é... Olha pra esses dois personagens, Eric. Tá, quem tem? Só olhando pra esses dois personagens. Pra você, qual que é melhor? Da ponta. Olha lá, pô. É só olhar, mano. É que tá... Só olhando pra ficar na frente. Só olhar o... Só o design. Esse maluco aqui, ó. É o Rama que fala Mike. É foda, velho. Esse maluco aqui morre... Então vamos fazer um monte de dublador. Pra botar ele na frente. Esse maluco aqui... Esse maluco aqui já morreu umas 40 vezes em Dragon Ball. Galera, a gente... A gente é igual o Taquimente. A gente tem que olhar pro futuro agora. Tá decidido, tá definido, tá bonitão. Ô, bota ele atrás. Só faltou... Bota ele atrás. Mas deixou. Tá bonito, tá bonito. Só faltou o sexto gold aí, que é... Aí que a gente ranquear os personagens mais destilosos. Aí ele vai ficar lá em cima. Aí ele vai. E o Draken no topo. Ó, num tweet pra um corte. Draken no topo. Certo. Num tweet um corte pra cada um aqui eu quero, tá? Opa. Por que a pessoa... Por que a galera aí deve assistir Tokyo Revengers? Tokyo Revengers. Um anime pra que você... É essa câmera aqui, né? Por que que você deve assistir Tokyo Revengers? Você gosta de viagem no tempo? Você gosta de porradaria? Você gosta de grandes reviravoltas? Gosta de muito drama? Gosta de mortes excessivas? Gosta de grandes consequências? Tokyo Revengers é um anime pra você, cara. Com muita treta de gangues de entre adolescentes. Com consequências pesadíssimas pro futuro. Pro passado. Que tem ali a lei da viagem no tempo, né? Assiste que vale muito a pena. Você vai se surpreender. Você vai pegar o protagonista que é insuportável no começo. E ele vai se tornar o seu favorito, assim como foi o nosso, na segunda e terceira temporada. É um desenvolvimento incrível de personagem. Vale muito a pena. E tu, meu querido? Por que a galera aí do chat tem que assistir? Assim como o Takemichi, se você entrar nessa história, você vai mudar o seu futuro. Caraca. Poucas palavras. Matou. E tu, Vini? Em um belo dia, o fracassado do futuro é empurrado pra um metrô. Só que ele não é atropelado, ele volta 12 anos no tempo. E é o seguinte, você vai ver um personagem fraco, medroso, extremamente chorão e irritante que vai moldar todo o passado dele pra mudar o futuro e salvar a pessoa que ele ama. O Tokyo Revenge, ele é basicamente um drama inspirado totalmente na determinação de uma pessoa pra proteger quem ele ama. Que não é só uma pessoa, mas sim todos os amigos dele. Lembrando que ele tá desafiando o futuro dele fracassado pra encarar realmente a dor pra dar o melhor pra proteger todo mundo. E eu acho ele simplesmente incrível. É isso. É isso. É isso aí. Palmas então para esse momento bonito. Vou puxar uma polêmica aqui rapidinho. Agora. O que que tá acontecendo? Saiu aí Wind Breaker, né? Isso. Um anime de gangues também. Que tem ó... Que coincidência, não? Coincidentemente e a animação eu achei bolada, tá? A animação boa. A animação bolada. Eu não vi ainda. O que acontece, Wind Breaker? Por que eu comecei a assistir? Vi comentários da galera, porra, novo Tokyo Revenge. só que bom. E eu fico puto quando esse cara critica o Tokyo Revenge. O pessoal não entende que a proposta é outra. Aí eu falei, tá, eu quero ver essa porra. Vou assistir. Assisti Wind Breaker. Assisti tudo. Legal. Mas não chega aos pés do Tokyo Revenge, mano. Não é sofrido, tá ligado? Não é. Tipo assim, o ápice da primeira temporada de Wind Breaker não é metade do ápice de Tokyo Revenge da primeira temporada. Comparando primeira com primeira. A treta contra a Bahala, totalmente superior com a treta que a gente tem ali no teatro de Wind Breaker. Tá ligado? A gente vê todo mundo ali dos Wind Breaker, né? Do time do Sakura. Vencendo ali, tá ligado? Tipo assim, porra. Traz um pouco de peso pra essa luta que não tá tendo consequência ali naquela parada. São lutas legais. Coreografia é foda. Background dos personagens são legais pra caramba também. Mas eu fiquei tipo assim, porra, por que que é melhor que o Tokyo Revenge? Os três primeiros episódios, eu meio que tinha entendido qual que era essa parada da galera tá falando, porra, é melhor que o Tokyo Revenge. É o Tokyo Revenge é bom. Que é o protagonista. O protagonista, ele já começa foda. Eu gosto de brincar que o Wind Breaker é um anime onde o Mike é o protagonista. Porque imagina o Mike, o cara que luta pra caralho, que desce o cacete em todo mundo, que quer ser o mais foda da gangue, ele é o protagonista do anime. É isso que o Sakura é. E só que conforme vai passando o anime, você não sente um peso que a gente tem no Tokyo Revenge. Das consequências, né? Das consequências. Não tem a parada da consequência, pelo menos não até agora, né? Não, pelo menos nessa primeira temporada. É legal pra caramba, eu curti bastante, vou assistir a segunda temporada quando sair e tudo mais, mas dentro do Tokyo Revenge tem um lugar muito especial no meu coração. E é que nem você falou, tipo assim, pô, você não sente na primeira temporada as consequências, sendo que no Tokyo Revenge você já sente no quarto episódio, tá ligado? No primeiro. No primeiro já sente as consequências do bagulho. Então o Wind Breaker é o cara que tá sonhando chegar no topo do poder. Por enquanto ainda, quando você começa a assistir os primeiros episódios, você não tem um porquê que ele quer chegar nesse topo. Tem um certo porquê ali, mas eu acho que são coisas a mais que vão ser acrescentadas aí ao longo da história. É legal, porque ele é porradeiro, ele vai pra cima mesmo, não tem medo de ninguém. Isso é foda. E a animação, a animação é uma braba. A animação é boa, e aí ele entra na gangue onde a galera faz o bem, né? Então é aquilo que era o mundo ideal do Mike, tá ligado? De querer fazer aquilo. Então é legal pra caramba o anime. Só que o drama do Tokyo Revenge me ganha mais. Ele é mais clichê então, né? Ele é mais clichê. Eu tô sentindo, eu não sei vocês, mas eu até conversei com o Gui algumas vezes em off, e eu sinto que hoje em dia, animes com menos intensidade emocional estão fazendo muito sucesso. Por exemplo, Solo Levin, tá ligado? É um show de ação e de porradaria, mas ele não tem profundidade emocional. E isso me perde tanto. Quando a gente compara, por exemplo, Solo Levin com Dragon Ball, o Goku, que também é... Muito raso, né? É muito raso, muito superficial. Parece que a gente tá vendo um videoclipe. E assim, não dá nem pra comparar. Já que a gente tá falando de Tokyo Revenge, assim, se você tá falando assim de background, se você gosta de Solo Levin, eu acho. Eu achei maneiro, me diverti, tá? Sim. É um Isekai, então o cara tá num mundo... É um show, né? O cara tá num mundo onde tem várias dungeons se abrindo por aí. São vários portais. E esses portais, eles levam pra dungeons, onde você entra na dungeon, mata lá os mobs que tem, né? Que são as criaturas mais fracas, até chegar no boss. Você elimina o boss e pega a recompensa daquela dungeon. Aí ele sai da lá e ele vai acumulando dinheiro e ele vai comprando coisas e tal. Então, beleza. Aí você tem o protagonista que ele era muito fraco e no primeiro episódio mostra uma sofrência danada porque ele cai numa dungeon que é tipo uma dungeon de rank S, extremamente complexa, que não era pra ele ter caído lá, entendeu? Por algum motivo ele caiu ali, mas não era, por causa do nível dele. Ele é conhecido como o cara mais fraco do mundo. Caramba. Aí você... Quando você lê a entrega isso, você pensa, mano, parece muito legal, porque tem todo um sofrimento, né? É super pesado. Que fala que a arma dele tem que estudar. Isso. Então, tipo assim, ele fazendo tudo isso pra poder pagar os estudos da irmã dele e ao mesmo tempo tentar pagar o tratamento da mãe. E aí você vai ali no começo e você pensa, pô, parece ser complexo. Não, porque depois que ele ganha os poderes, vira uma porrada aaria atrás da outra. E não tem o desenvolvimento. Porque tá vendo essa cheer maravilhosa que a gente fez e brigando? Não, esse cara tem que ficar ali, esse cara tem que ficar aqui e tal. Lá não tem, mano. Porque não tem o desenvolvimento que tem aqui em Tokyo Revenge dos outros. É, fica todo mundo no legal. E ele no monte. E o protagonista no monte. Tá ligado? E essa curva dramática que não existe, que no Tokyo Revenge tem, tipo assim, mostrando tão menos e tipo assim, cativando tão mais. Então acho que o charme do Tokyo Revenge é justamente isso. É, apesar de ser um anime de porradaria, é o drama que te conquista. É o drama, completamente. Vai ser legal reassistir Tokyo Revenge depois de toda a ideia que a gente trocou aqui. Vai ser foda. E com outros olhos. Mas você que tá vendo aí e pensa assim, mas porra, deve ser um lixo de porradaria então. Não, o Mike amassa. O Mike tá lá pra isso, pra amassar. Porque quando ele luta é bonito o negócio. E o Mike derrotaria o Sakura do Wind Breaker facilmente, tá? Polêmica aqui. Um chute. Facilmente. Mas eu ainda vou falar pra vocês que a melhor cena de luta não é do Mike. Qual que é? É a do Anger. Sim. É da hora. É que eu... Ele saindo daquele golpe de judô, dando uma pirueta... É que eu nunca parei pra pensar qual é a melhor luta. Mano, vê de novo o bagulho. Então fica pra uma próxima, Tier List, que a gente define qual é a melhor luta de... Pô, eu quero falar mais do Tokyo Revenge mais pra frente. Vamos falar dessa luta. Vai anunciar a quarta temporada. Na temporada a gente faz o encerramento e a gente já... Vão entrar novos personagens. Vão entrar novos personagens. Vão entrar novos personagens. Novas gangues. A quarta temporada tá confirmada. É, confirmaram acho que essa semana. Teve na internet que pelo menos vai ter mais duas. Foda. Até onde vai o mangá, tem história pra mais duas temporadas. É, eu vi que o mangá ele vai no 270 e poucos. E a gente já tá tipo no 180. Ah, então dá pra duas temporadas. Dá pra duas temporadas. Vai ter mais live. Show. Pô, família. Muito obrigado por terem assistido, tá? A gente tem que falar mais. Eu assisti agora. Me despeço aí. Onde é que eu encontro você, Vini? Aqui? No... 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 No TikTok e no Instagram. E no YouTube, canal Super Nerd Star. E de terça e quinta-feira, no Bacon, junto com o Gui e com o Miguel também. Tudo é terça e quinta. Tu Miguelito. Tu Miguelito. E o quê? Onde é que a galera te encontra? Meu quê? Passa um zap aí, gente. Gostei do seu papel de parede. Olha que balboa nos dois. Olha só, moleque. Vocês... Tô atrapalhando aí, vocês dois. Agora vamos criar aqui o alface, né? Ó, o meu... Ih, ó. O Gili, você tá velhando isso aí? O pessoal não tá vendo. O meu, o Eric ficaria orgulhoso. Qual que é? O Godzir. É o Godzir. Caralho. Ele tá de fone, né? Não, vagabundo. Tá estacadando. Mas fala aí, Miguelito. Onde é que a galera encontra você aí pra assistir? Se quiser me ver, ó. Qualquer rede social, lança Miguel Spencer. Qualquer rede social, lança Miguel Spencer que vai aparecer minha foto com sabre de luz. Um vermelho, um azul. Sou eu. Lá, ele. E no YouTube, é só meter lá. Faz o S de Spencer na área. Tu vai achar, beleza? Spencer na área. E é isso. É isso mesmo. Ih, você pode me encontrar aqui também. Olha o que faz. É aqui. Aqui no The Nerds, pô. Podcast também direto. Foi um prazer participar do podcast daqui do Del Taco. Gosto muito. Já participei do Death Note. Agora tá com o Remedio. Meus dois anime favoritos. Eu sou os dois. Eu participo dos dois. Death Note também é o top 1 do Death Note. Eu também. E eu também. Eu também é o top 2. E aí, é isso. Você pode me encontrar também no meu canal. Canal Super Hero. Show. É isso, família. Obrigado, família. É isso aí. Nos vemos quarta-feira que vem, tá? Fiquem ligados aí. Se inscrevam no The Nerds. E pra acompanhar. E não percam os meus scores que vão ser muito bacanas. Vou ficando por aqui. Gui e Félix. Me sigam lá. Bye, bye. Fomos. Bom trabalho, comandante. Tchau. 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 Tchau.